Oi gente, nós vamos dar remedinho para verme, verme e fuga para o Fred, né Fred? Aqui ó, nós vamos dar esse comprimidinho aqui, verme e fuga, é oral, tá gente? Então, leia a bula, viu? Leia a bula, antes de dar, para menos de 2kg, é 1 quarto do remedinho que dá. Então, vocês vão dividir ele em 4 pedaços, vai dar só um pedacinho só, tá bom? Mas aí, se vocês quiserem mais orientação, vocês pedem onde vocês compram a ração, que eles te orientam como dar o remedinho para o cachorrinho. Então, eu estou dando esse aqui, tá bom? Eu gosto sempre de dar esse aqui, verme e fuga. Vou pausar aqui, a gente vai estar cortando o remedinho, porque ele vem assim, aí tem que cortar ele em 4, porque é para filhote, tá bom? Aí você dá de acordo com o peso. Vou pausar aqui e já volto, para a gente dar para ele. E aí, gente, 1 quarto é esse aqui, ó. Vou partir no meio. Já tem até a marquinha aqui, ó. Partir no meio. Mostra aqui, olha lá. Olha lá, 1 quarto é aqui, gente, ó. Esse aqui você vai guardar. E aí você vai partir de novo no meio. Pronto, olha aí, ó. Como é que ficou? Bem dividido. 1 quarto é esse aqui, ó. Ó, gente, vou dar um remedinho para o Fred. E aí, vai dar um remedinho para o Fred. E aí, Fred, ele está com frio, ó. Tem que levar para a mãezinha. Isso, vai lá. Opa, calma. Calma, calma. Segura a cabecinha, mas parece que ele vai mastigar. É, vai mastigar. Verifica, né? Espera um pouquinho também. Acho que ele comeu, comeu. Comeu. Ah, ele nem precisa... Vamos ver a boquinha dele. Vamos ver, né? Eu acho que está na boca aí. Não, acho que comeu. Comeu? Ó, que bonitinho. Gostinha, Fred. Não deu trabalho. Deixa eu tirar a fotinha do Fred. Pousa para a foto, Fred. E aqui, bebê. Que gatinha. Ele já está ouvindo, tá, gente? Ele quer brincar, ele quer brincar. Vamos, gatinha. Quer brincar com os brinquedinhos, né? E aí, bebê. E aí, Fred. E aí, Fred. E aí, garcinha de neném. E aí, bebê. E aí, bebê. Fred. Fred. Dá olá. Dá olá. E aí, gente. Olha a banana rabinha. E aí, mamãe. E aí, mamãe. E aí, mamãe. E aí, mamãe. E aí, bebê. É gostoso demais, gente. Vamos para a mamãe. Ele quer a mamãe, tá? A banana rabinha. Ele quer a mamãe. Olha a minha querida dele, gente. Você quer a mamãe. Você quer a mamãe. Você quer a mamãe. Eu dou. Ele quer a mamãe. As patas, que bonitas. As patas, bonitas, gente. Que neném mais lindo. Ele tá parejando mesmo. Ele tá com frio. A gente vai levar pra mãezinha. Ó. Tá com frio. Fred. Fred. Ele foi tão bonzinho pra tomar remédio, né, meu lindo? Então, merda que os outros também sejam. Bem bonzinho.